A paixão pelas pedaladas começa logo nos primeiros passeios. Uma bicicleta que te acompanha e te possibilita chegar aos pontos mais distantes. O modelo Atalanta da Colli tem um quadro de alumínio com garantia vitalícia e conta com 21 marchas da marca Shimano Tane que te ajuda nas variações de terreno. Aliado à suspensão de 100mm de curso e freios hidráulicos, dão segurança e suavidade. São 13 cores para escolher a que mais combina com você. Vai de córrego! Vai de córrego!